Sabador, e agora eu vou... Ah, que negócio é todo especial. Ó, olha como é que tá essa caneca aqui, gente. Olha aí, olha aí. Isso aí é só pra profissional, não é pra amador não, hein? Isso aí é pra profissional, viu? Amador não se mete, não. Aqui é só pra quem sabe, viu? Se não tem as mães, ó, redondinho, vai vendo. Ó, só pra quem tem as mães, hein? Aqui é só, ó, Janaína. Tá vendo? Isso aqui é só pra quem tem as mães, ó. Olha pra isso. Sabadão, ó. Isso aqui é só pra quem tem as mães, hein? Quem não tem, não vem, não, olha. Será que tá bom? Vamos ver se tá. Menina. Isso aí já tá doce. Olha. Quer um pouquinho? A mulher não bebe. Graças a Deus, né? Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Deus deu a mulher certa. A mulher que não bebe, que dirige, não enche o saco. E que me deixa solta, livre para voar. Livre. Livre para voar. Livre. É com nós. Chegou sabadão, hein? Olha. Que é profissional, hein? Vem comigo, que você passa de ano. Vem aprender com a mãe. Vem. Vem.